Hoje nós vamos reagir a como é o Minecraft versus a vida real Então já se inscreve e acompanha o vídeo até o final E acompanha meu Instagram Vamos ver galera Minecraft versus Real Life Vida real Já passa no canal do Dan, tá na descrição Vamos ver o porquinho, como é que ele é na vida real No Minecraft, no caso Esse aqui é o porquinho do Minecraft, pra você que não conhece Eu acho bem difícil Os caras logo lançou uma corrida de porco Logo da fazendona Vamos ver o fogo do Minecraft, como que é É o simples, né Nossa, eu jurava que eles iam colocar outro tipo de fogo Mas esse é louco, hein galera, olha isso Bom, eu não sei vocês, mas eu curto muito essas paradas De ver esses vídeos de cara que faz essas coisas muito loucas assim Eu acho esses caras muito hard, velho O que que era que eu não vi? Bolo, vamos ver como é que é o bolo do Minecraft Tá com fome, tá? Pega Pra que colocar um cachorro comendo bolo, galera? É um bolo de cachorro, cara Tem até o ossinho, que legal Deu dar vontade de comer o bolo aqui, hein Vamos ver o Minecraft Pra quem não conhece Pra quem não conhece Isso aqui, ele é um carrinho de trilho, né E embaixo tá o trilho do carrinho Vida real agora Nu! Galera, eu não sei Me julguem Mas eu gosto muito de montanha-russa Tem muita pessoa que eu não curte Porque dá muito medo E frio na barriga Mas eu gosto de sentir Esse frio na barriga É muito legal Punch É murro, né? Isso aí é um murro? Ou é uma serra elétrica? Nossa Isso aqui é escorregar no Minecraft Quer ver que vai ter aquele meme do Whee? Fica vendo Ah, não tem não É um cachorro escorregando no gelo Seria muito legal se tivesse alguma coisa escorregando Aquele meme Whee! Whee! Escadas no Minecraft Vamos ver como é que seria Da vida real Sacanagem Justo o cara caindo Fall damage Pequeno dano Ah, me dá uma agonia ver isso Me dá muita agonia ver esses vídeos de skate De bicicleta Dos caras machucando A fence do Minecraft A cerquinha no caso Mas cadê a cerca? Aquilo ali era a cerca? Vamos ver a corda No Minecraft funciona realmente essa corda Ela não solta Isso é bang jump, não é? Não é bang jump Acho que é bang jump sim Cara, eu tenho Uma vontade tão grande de fazer essas coisas Deve dar um frio na barriga Que sobe até a garganta Eu acho que é bang jump o nome isso aí Isso é jinging Eu achei que era Mineração Não é na mineração Não é Escavação, eu acho Quem nunca fez isso Quando eu era criança? Quem nunca? O cachorrinho Chamou o rato Isso daqui a pouquinho Pra vocês verem Bom, isso aqui é um cachorro Do Minecraft Ele é domesticado por osso, tá? É igual cachorro na vida real Na verdade Tem tanto Porque cachorro na vida real Não gosta tanto de osso não Nossa, cara Levar o rato E fazer isso algum dia Imagina Comenta pra mim, galera O nome do cachorro de vocês Quem tem cachorro? Um house Um house ou um horse? É um cavalo, horse Oh, eu não sei vocês Mas pra também chegar um cavalo É tão chato, cara Precisa da maçã Esse esporte é legal Esse esporte com cavalos Invisibilidade no Minecraft É a poção Quer ver que na vida real Vai ser aqueles vídeos Fakes Os caras tacam a toalha Pra cima assim E saem correndo Hã? Tem batido no microfone Pera aí, galera Pera aí, pera aí Vamos ver esse vídeo de novo Vamos ver o Air Life Cara, que negócio louco Nem parece que tem pessoa ali dentro Você viu que eles mexeram na mão assim, normal? Um barquinho no Minecraft Agora a gente vai ver o da vida real Nossa, eu quero muito no parque Desse jeito, cara Saudaz Já foi em algum parque? A gente comenta pra mim também Vamos ver agora a Enderpeel do Minecraft E a Enderpeel da vida real Pra você que não sabe A Enderpeel Né? A pérola duende É uma... Um item usado pra teleporte Aonde ela cai É aonde você vai teleportar Caramba Realmente parece, cara Ah, galinha Ah, cara Que já morou em roça, cara Vai saber Isso aqui é muito bom Parkour do Minecraft É, em cima dos prédios O negócio é louco O pessoal acha que parkour É só em coisa em cima de prédio Mas não é não, gente Ó só o front flip do cara Bom, isso aqui Não é bem parkour Isso aqui, na verdade É freerun Parkour É passar os obstáculos Da forma mais rápida Freerun É os giros, no caso Mas considera como parkour também Vamos ver o morcego Nossa senhora Caverna lotada de morcego Que agonia Que agonia Legalzinho que ele siga de cabeça pra baixo também Nossa, olha o da vida real Você já virou algum morcego, galera? Eu nunca vi um morcego Deve ser muito legal Ah, até que parece ser fofinho Aqui pelo menos De novo o Falda Mage? Eita Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora Ah, ufa Foi na neve Menos mal A neve ela meio que É tipo cobertor Vamos ver a pesca agora Como é a pesca no Minecraft Tranquilo Quer ver que ele vai pegar um push de primeira Na cagada? Pegou uma bota Belo item, cara Deu sorte pegar de primeira uma botinha Nossa, a pesca aí já é outra coisa E se eu falar pra vocês Que eu nunca pesquei na vida real, gente? Nunca Nunca E eu já tenho 20 anos Comenta aí se você já pescara na vida real Eu tenho muita vontade Olha Tão de peixe, cara É coisa de louco pesca Tem que saber muito Balce O que será balce? Será que é slime? Ai Que saudade de eu pula-pula também Quando eu era criança eu brincava direto Que louco, cara A mulher manja, viu? Ela manja 3 árvores Isso aqui é o típico jogador inicial, né? A gente sempre começa jogando Minecraft na madeira Não existe Pessoa que começa Minecraft sem pegar madeira A queda aqui é diferente Se você cair, você mata, né? Igual no Minecraft Muito satisfatório nesses vídeos Dive Mergulho, né? Bota 10 pra esse mergulho aqui Gostei É mergulho, dive Se eu não estiver errado No Nossa, que vontade Maravilha Nossa, mas ele caiu de cabeça também Ai Mas que vontade gostosa de fazer isso Swimming Natação? Será que é? Nadar? Alguma coisa assim? Esse exercício dá até uma vontade De abrir Minecraft Survivalzão pra jogar Ah, o cachorrinho Cachorrinho nadando, galera Ei, mas o cachorro gosta de uma bagunça, hein, cara Vou levar meu cachorro um dia Fechou, então, galera? Comenta aí qual que você prefere Da vida real Ou do Minecraft E também comenta pra mim aí Outros IACs Que eu posso estar fazendo pra vocês Fui